Pessoal, bom dia! Nós estamos aqui na região do Teoflotone, vale do Mucuri, quase chegando aqui em Catuji. Nós viemos fazer uma consultoria hoje aqui com esses irmãos aqui, que são os sócios do serviço, proprietários aqui da terra também. E foi uma manhã muito proveitosa aqui para essa consultoria, onde nós conseguimos detectar lá numa outra montanha um veio. Um veio até passando raso, menos de 20 metros de profundidade, localizou um veio lá, um primeiro currião, um primeiro currião bacana, onde ele já deu um vácuo com cristais de murion, também deu algumas miniaturas de água marinha nessa propriedade. E muito nos animou, onde eu orientei o pessoal aqui a fazer uma descarga, descer em média de 30, 40 metros, para trabalhar numa condição mais econômica, para que não venha ter que colocar tanto maquinário, guincho, bomba de água possivelmente, porque a tendência é pegar água lá, essa região que é muito rica em água. E também o serviço fora dos leitos, fora das nascentes, porque nós não podemos estar assoreando nenhuma área de preservação ambiental. E aqui, graças a Deus, é uma propriedade 100% natural. Aqui não precisa de reflorestamento nem nada, né senhor? A terra aqui, desde que o proprietário aqui nasceu aqui dentro dessa propriedade, é conservado conforme Deus fez, né? Uma propriedade muito boa. Então, para você que está em casa, que está assistindo esse vídeo, às vezes, eu aconselharia vocês a fazer igual a essa turma aqui, né? Que contratou a consultoria, prevendo gasto, prevendo futuros investimentos, nós podemos ali detectar a condição mais favorável para o serviço ser tocado, nós dibrando aí as dificuldades que muitas vezes a gente mesmo cria, né? Se eu posso pegar uma descarga, trabalhar com o túnel reto, sem precisar de colocar caixa, sem precisar de bomba d'água, sem precisar de guincho. Então, para que eu vou dificultar o meu dia a dia, né? Então, o que o senhor tem achado aí, irmão, sobre a consultoria? Foi bom? Esse irmão viajou a noite inteira, veio de Belo Horizonte para participar dessa consultoria. Hoje ele chegou aqui em Teoflotono, hoje era 5h30 da manhã, né? Isso. Para vir participar da consultoria e o que o senhor tem achado? Para nós foi muito lucrativo, né? Para evitar de nós estarmos fazendo investimentos desnecessários, porque depois não fica barato você tocar um garimpo, é muito caro. E a consultoria dele nos ajudou e auxiliou em muitas coisas, para evitar até do seu aranhamento do túnel, que ele está incorreto lá o túnel da forma que foi feito. Ele nos orientou, a gente vai mudar o estilo de trabalhar, como nós temos que trabalhar. E para nós foi muito lucrativo, foi muito benção. E você pode contar que o irmão aqui, o pastor, é um cara profissional. Beleza. O senhor gostou, irmão? Gostei demais. Deu para aprender alguma noção? Deu para aprender, peguei algumas noções. Aprendi muito. E ele já trabalhou também na região de Salinas, né? Já trabalhei na região de Salinas. Então, assim, a gente conversando, muita coisa que eu pude passar para eles aqui, com o conhecimento que a gente tem, são coisas que para ele também foi novidade, né? Que mesmo trabalhando em outra área produtiva, de garimpos, ótimos garimpos na região do Vale de Aquitinhonha, ele viu que o que a gente traz na consultoria de experiência só vem para somar. Uma pequena dica que a gente, às vezes, dá para a pessoa, às vezes as pessoas não sabem o que é a consultoria, pensam, mas a consultoria fica caro. A consultoria não fica caro. A consultoria é a coisa que ela se paga desde o primeiro instante, porque só deles estarem abrindo o túnel numa posição incorreta, que vai trazer um assoreamento para as nascentes, já perdeu tudo. Nós sabemos que o meio ambiente não vai aprovar essa LG, não vai aprovar esse trabalho. Então, antes que venha sofrer penalidades, né, pela nossa lei, então vamos evitar os problemas futuros. Sem dúvida. Com sabedoria, né, irmão? É isso. Igual ele, que é o proprietário da terra, ele também, qualquer propriedade de terra, não quer tomar prejuízo, não pode tomar prejuízo devido à má elaboração que o serviço vai caminhar. Então, se às vezes você está tocando um serviço, está tendo dificuldade, não sabe o que está fazendo, consulta. Faz uma consultoria na sua propriedade, a gente vai chegar aí e vai te mostrar a realidade do que é o garimpo hoje, te colocar ciente das leis ambientais, das leis trabalhistas, nós vamos estar te colocando ciente sobre o seu veio, como executar, talvez você já tenha um túnel, perdeu a linha, não sabe o que é a linha, não sabe nada sobre o que você está fazendo, contrata a consultoria. Você vai ver o quanto, quantos anos de experiência à frente você vai adquirir com isso. Nós temos também o manual do garimpeiro, que é para ensinar você a garimpar, que é um DVD com 2 horas e 55 minutos, tem o mostruário das 50 pedras do Brasil, que é um mostruário que vai com as 50 pedras coladas, com o nome das pedras, para você aprender a identificar as pedras na natureza. Vamos ter o curso do garimpeiro no mês de abril do ano que vem, começam os cursos do ano que vem. Vamos ter também o curso de lapidação de pedra preciosa em São José de Safira. Essa semana eu já consegui arrumar um professor profissional de lapidação, que vai estar dando a aula lá para nós. Então, gente, muito obrigado. Compartilhe aí esse vídeo, deixe o seu like e que Deus abençoe todos vocês. Um grande abraço do pastor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.